O bom é que aqui tem bastante corpo de Akai e Boltman, só que a gente aprende. Já tem, já sabe fazer Bolt. Boltman já aprendeu. É isso, é bom. Aqui ó, tem um capacete de lata de café que eles sabem fazer. Sabem. Ah sabe? Eu sei. Sabem. 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 Que idade que eu to ouvindo velho, muito bom. Agora falta uma besteirinha. Onde Mobus? Olha ele ai ó. Tomamos um cacete agora Rock. Onde? O que? Mas tudo morreu por um cara só. Mas ele veio aqui na barra aqui? Foi lá na ponta. Chegou um cara de rifle meu amigo aqui. Mas levou o x4? Não, não. A gente foi atrás dele. Ele não chegou a lutear a ilha porque Malabas viu ele na hora que ele tava chegando na ilha. A gente foi abordar logo ele. Não, mas a gente jogou bem. Fomos abordados. Jogou, a gente jogou bem. Jogou pra um cara? Um x4? Ah, o cara com a Thompson e a gente de python e de pistolinha normal. Não, não. Isso não é choro. Eu já tava, uma vez tava de Akai e já morri cara pra tá de Python. Porque você é ruim né velho. Se eu to de Python ou se eu to de Thompson e você tá de Python eu não morro pra você. Pega uma Thompson aí. Me dá aí. Aí chamou no x1. Aí chamou no x1. Agora dá pra gente ir. Todo mundo aqui? É, vamo lá. Tem que fazer o melhor set que puder né. Porque... Vou fazer o melhor set que eu posso. É... Você quer Python né? Vocês querem Python. Eu quero uma só. Não quer um em cada mão não? Eu só quero um set. Só consigo usar um também. Vou fazer o set. Não quer um em cada mão não? Eu só quero um set. Só consigo usar um também. Ainda não tá com a qualidade. Vocês só... Vocês só faz... Só faz a peita. Não quer um em cada mão não? Eu só quero um set. Só consigo usar um. Ainda não tá com a qualidade. Vocês só... Vocês só... Eu tô com um capacete de café. Eu tô com um capacete de café. Passa um cafezinho pra nós. Por isso que eu não falei só não. Cada bosta velho. Eu sabia. Meu Deus. Sabe se isso era. Cadê ele velho? Ô Rocks. Mata o fa... Ô Malabra. Tu prefere um papelzinho ou uma dor? Você agora não com a dona. Tá. Desclarado. Ficou esse pau. Não deu não. Quem tá com seringa? Tá lá no baú. Qual baú? Tem tanto baú. O de trás. O de trás. O de trás. Da base lá de trás. Dessa a base. Mas lá fora. O que que é lá fora? O que que é lá fora? Seria por trás. Por trás pô. Na entrada de trás. Sabe onde entra a tomada? No nariz do porco. Normalmente hoje em dia não se fala porco, mas... É suíno né? Depende. Se ele estiver indo. Se não é suíno. Velho não. Eu vou dar a pausa pra eu dar o mais pra antecipar. Meu deus. Tô conseguindo. Opa. Uma caixinha aqui boa. Não tá vindo Thompson na porra dessas caixas né? É que eu não veio uma sub né velho? Ainda não é velho? A gente já lutou tanto. Você tem mais pra mim história. E desde que eu loguei eu já peguei muito pra cá. Ah aquela do... Que tá aparecendo servidor e já pegou uma sub? Não. Qual? Ontem eu peguei um rifle semi e uma Thompson. E aí tinha um cara na ilha e eu fui espantar. Ele me matou e levou no outro dia. É assim que se espantam cara. Dá as armas pra ele que ele vai embora aprender. Só uma curiosa. Só uma pergunta. Ele te matou com o que? Te matou de sub. Ah tá. Ah mas mesmo assim mano. Te matou de sub. Não. O que eu fico no caralho cara. É quando eu to de arma e morro com cara de arco e flecha bicho. Aí eu fico no demônio. Mas isso é normal pra mim velho. Não. Pior que essas porra. Esses crossbones velho. Tiram muito dano cara. Tira. E o arco composto? Já experimentou dar um tiro? É 60 de dano mano. Aí tem filha da puta que acerta. Tem que ter um cara de AK com arco composto. Cara. Cara. Cara sério mesmo. De arco eu não acerto uma cara. Você achou onde que era lá fora rox? Sim. Já peguei aqui. Tô esperando o setzinho. E bora pra não sei onde daí. Vamo. 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 Expandir nossos negócios né velho. Vamo. Vamo. Vamo entregar. Vamo entregar. Nossos negócio de delivery. Vamo entregar a arma agora do outro lado do continente. Vamo. Vamo. Vamo entregar essa C4 pra alguém. Pra raidar. Vamo. O cara já vem raidar a gente. Eu nem vou com essa C4 na mão mano. Tem que ir porra. Ah na mão não. Põe no inventário. Sou o pior mano. Eu sou a favor do seguinte. Posso dar uma dica? Pode. Não sei se a gente vai querer escutar. Mas se você pode dar pode. Pode. Eu acho que a gente. Deve ir pro continente procurar a base. E o cara deve ir de helicóptero. Vai. Ai. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você tem ai ou uma labinha? Ok irmão. Tô esperando ainda. Vai. Faz uma pra mim também irmão. Deve fazer isso também. Todo mundo. Eu preciso comer alguma coisa. Eu vou morrer velho. Eu te reveiro pra você cair. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Perereca suicida. Se joga aqui. Se joga. Eu te quero mais. Eu carregar. Como não é? Tô vendo gente aqui na ilha. Tô vendo gente aqui na ilha. Eu vou pro dirramar. Na mé, sei lá. Tô contigo. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Tô chegando Kees. Tá lá no lugar onde eu bota o cartão. Passa o cartão. Tá. Beleza. você ama que é a gente vai ser a idéia ela tem esse barco aqui deve ser o mesmo carregando de um barco com roupa de radiação não é o mesmo estava lá na casinha onde botou ele entrou na casinha não vi isso eu não vou juntar aqui é boa ela fica lá marcando o barco em uma caixa com o alívio ele vai querer pegar vou ficar marcando aqui que a cara que a recicladora é aqui tá ligado e os fomos duas caixas militar e uma normal três caixas daqueles que não to vendo tá vendo ele eu vou aqui embaixo para ver se ele está na recicladora vai lá ele está com roupa de reação pega essas coisas aqui na porta quem está aqui perto da base que eu estou indo lá a porta lá está aberta ele abriu a porta eu acho aonde passa o cartão eu estou indo por baixo eu estou indo pela praia ele vai querer voltar quando ele vê vocês que não consegui trocar ele vai querer voltar para o barco eu pego ele se quiser olha o rosto mano para ver onde ele está eu não tenho nada não estou de prova vamos jogar certinho deixa eu chegar por trás estou vendo ele caiu onde? ele caiu mata e ele está deitado aqui na frente aqui atrás depois dessa pedra aqui meu amigo que inimigo que inimigo a gente que inimigo a gente arrumou tem uma DHS meu Deus sub python nossa agora sim mata que cara cagado mano big não sei que lá nem sei é ele mesmo foi o mesmo cara estou dizendo ele parou o barco no mesmo lugar ele parou o barco no mesmo lugar gostou da DHS gostou da DHS de arco porra levantou sua pão ai cara mano eu estou olhando assim eu falei vou ruxar o cara está deitado eu falei não não é possível cara ele caiu que sorte hahaha olha aí tem caixa tem caixa ali na tua esquerda tem caixa ai pra caramba nas antenas eu vou lutear aqui nas antenas ou vou lutear? porra já tem que aprender essa subi agora é pra já meu amigo a subi não é a semi é a semi apai que estava com ele semi rifle? semi rifle ah tá entendeetende porra nem não gosto muito dele cara eu amo Eu amo, a minha arma favorita. Tchau tchau. Caralho. Eu amo minha arma favorita. Cai, cara de parecer do nada. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer não é agora. É daqui a pouco, é daqui a pouco, é daqui a pouco. Tuti, olha aí embaixo já tá? Já. Não, no barco não. Não, no barco não. Subi logo. Ah não, tem caixa aqui. Nossa, é desgraçado com muita coisa. Cara, ainda bem que a gente rushou na hora certa, na hora... Aham. Deixou fácil, Rockstar. Ele voltou. É verdade. Só que dessa vez, quem tava aqui pra salvar a gente, Rockstars. Não, foi o que a gente que matou? Rockstars não, Rockstars não, Funkstars. Rockstars, o negócio é que só sua presença, amigão, já fez o cara tremer, a conexão do cara, o lagar. Vou deixar mais seringa aqui, ó, que eu peguei. Cusão pra caralho, fala aí, Rockstar. Vamo lá, isso aqui é brother, hein. A gente tem pra hoje, né, meu amigo, é só usar minas. Pra lá dentro, onde ficam os componentes lá, na caixa onde tá o corpo da caixa. Cala a caixa lá. Ô, Braz, o barco desse cara tava por onde aqui? Tava do lado dessas duas balsas, é, do lado das duas balsas, ele só para aí, véi. Toda vez, véi, ele vem de lá, ele só para ali. A gente, a gente podia ir pro outro lado do continente e procurar a base dele, véi, que deve ser por aí por perto. Ah, mas deve ter muita base ali, não vou saber embora. Ué, vamo procurar, né, quem sabe. O cara tá jogando sozinho, mano, parece. Ô, o cara deve ter ficado muito puto, mano, ele caiu, velho. Esse PC do cara deve ter dado um socão no meu irmão. É, deve ter ficado fudidaço mesmo, véi. Mano, na hora que eu olhei ele dormindo, eu não aguentei não, mano, que porra é essa, mano, deixa eu ver esses streamlabs aqui, que a qualidade da stream não tá muito boa, não, véi. Ele ainda tentou correr de mim do Rocks ainda, foi até engraçado.